Meu coração, eu vi o seu ar e vou me sinto Aqui em cada um, eu vou ver que o seu patinho não é Olha, eu trabalho Olha, eu vou pegar Porque eu ganhei pra ver Ele é muita pinhata Ele é a primeira, eu tenho uma pinhata E aí vai Essa é só para dar a galho. Essa é só para dar a galho. Essa é só para dar a galho. A grande bolsão. Olha a galho. Aqui vai. Aqui vai. E a minha vida é a culpa dela. A minha vida é a culpa. Eu já estou apanando. Lily! Vale, primeiro vai a Lily, depois eu, depois você, depois você e depois eu. Eu vou fazer bastante desnudo. Já, ele está pegando. Dele, Lelita, dele! Pegue a Lelita, dele! Dele, 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 Lelita, dele! Dele, Lelita, dele, 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 dele! Pegue, 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 pegue! Pegue a Lelita! Pegue, 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 pe Aplausos Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.